Já é quatro da manhã, eu ainda tô aqui Com essa maldade na cama que quer me iludir Essa garota é um perigo, ponto fraco E se licor fez ela se abrir É isso, Schuller de Messa, chega e termina, o que que é batalha, bugre, tu o que é? Chuller de Messa Institua Messa Cultura, como eu amo essa cultura de guitarra, hipé, hipé, hipé Institua Messa Cultura de Improvisação, estudantes de Alcaldeirão, estudantes de Alcaldeirão Bota ele caralho, e pro monte de caralho, e pro monte de caralho? Ô, 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 viva! Irma, eu tava ali, curtindo a minha brisa, é só chegar perto do drag que tem a energia negativa Não sei que é isso, quero ver o teu compromisso Tá ligado, meu parceiro? É desse jeito eu vou rimando o dia inteiro Desse jeito, desse jeito, negativo com positivo, acabe neutro Entendi no improviso, tu mesmo admitiu que o Xulio é positivo Nessa gás eu sou pagode, menos é mais É, é desse jeito, no sereno, mas teu rap é mais ou menos, tá ligado? Desse jeito, caramba, te ganho no rap, no ragalala, até no samba É, é, essa aqui não é verdade, eu tô improvisando, hein, saiu na língua do samba, é a língua dos anjos, na moral Quem sem caô já deixou o teu currículo pra virar pastor? Aê, irmão, pagos dos anjos, tá ligado no momento? É o anjo Lázaro pra acabar com o lazarento, é isso? Só tá ligado na camada de ozônio, o anjo do demônio Mentira, tu não aguenta, você que é demônio, um Xulio tem água benta Eu também, sei te gastar, ha, 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 ha Ah, tá ligado, eu não me acanho, tá fedendo com água benta, cê toma um banho Aê, tá ligado que é o Xuler, de cara, e com piques vou beber minha equipe cooler Pô, 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 caralho! É isso, Caldeirão, vamos lá, demais! Vá com a votação, sempre! Por nem te rir, mas quem achou que o Xuler foi superior? Faz muito barulho! Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos, putreca! Vamos lá, Aldo, Paulo, só! Xuler! Boa! Treca! Boa! É isso, treca, um a zero! E tudo que vai! Boa! Como é que vai virar o vídeo? Vem geral, hein, Caldeirão! Vem, 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 vem! Vem na mão, rapaziada! Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie! Rope! Grita hippie! Rope! Eu sou de a ditadura, como de a ditadura, grita rei! Rope! Rope! Tá ligado aí? Que o bagulho é pesadinho, ele pede pra baixar, mas o vídeo vai aumentar pra mim, é desse jeito! Rope! Na rima então segura, apresento o criador e a criatura! Aí, cê tá ligado? Ai, mas cala a boca, no improvisado, não é criador e criatura, eu sou criato, é criado! Tem que abaixar o beat, tu não concorda? Ah, nem sei, porque eu te perguntei, tua opinião é um pouco importante! Então, foda-se! Aprende com o papai a fazer rima, criadura e criado, pra ficar forte, toma creatina, hein! Porque tá foda, você não cria no seu imaginário, aí meu crio, cê não passa de outro lado! Não, na verdade, agora eu não tô mais afim de gastar, não quero tomar creatina, não quero crescer a minha massa muscular! Até porque, a rima é drástica, tu cresce a tua massa muscular, eu cresço a minha massa Tá cefálica! É desse jeito, tá aí, que eu vou te falar, respeita pra quem tem aí! Cuspindo pra caralho, cresceu a língua também! Tá boa, tá foda, faz cara de bravo, pitbull! Haha, meu parceiro, tá em São Paulo! Na verdade não, tô improvisando, a língua cresceu, meu talento, eu tô falando, até porque, entende, tá no veneno, o talento cresceu, você não tá vendo? Tô vendo ou sim, e agora é abracadabra, minha língua também tá crescendo, eu faço ciririca com as palavras! Tá ligado? E brinco muito, esse é meu intuito, na tua mente, corpo, circuito! Ih, ele faz isso aí com as palavras, vai se foder! É igual aqueles malucos na Europa, fazem o bagulho da cobra crescer! Que maluquice! Papo reto, tá gravado, foi o que tu disse! A cobra! Aja! Meu filho, não levanta-te, anda-te! Aja! Uma roma que preste! Ah, você é fã de Jota Quest! Eu te ganho e faço Moalker na faixa de pedestre! Caralho, mano, aí! Essa é a tua pauta, eu falei que ele faz a cobra crescer! Ele imaginou até que tem flauta! Caralho, não é cústico, pau crescendo e vira até músico E aí, papo reto, vamos passar a vibe naquela mano, sintonia mesmo, tá ligado Vem geral, vem geral, vem geral Eu amo o rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse cara na levada do bombé Vendo o ou, 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 ou Tá ligado aí parceiro, assistiu o filme do Free Willy Aí, chulé, você tem chulé, eu te chuto pro Chile Você tá ligado, é só brincando com o baguim Quem tá esperando perderam a hora, ó, então segura Aí, tu me chama de Chile, na batalha de sangue, vou te separar do continente, eu sou cordilheira dos Andes. Na moral, não é da Laia, aliás, o meu terreno é maior aqui, eu sou o próprio Himalaia. Porra nenhuma, rimapaia, aqui é o para-raio, você é da cordilheira dos Andes, Andes pra casa do caralho. Aí, você tá ligado, ouh, ah, aí, chule, vai se lascar. Na moral, agora tu não rimou legal, tu não viu que ninguém quer gastação, para com isso e toma cadernal. Até porque, escuta, tá, beleza? Antes da próxima batalha, toma a tua tarja preta. Demorou, meu parceiro, que eu vou daqui a Armênia, no tomo cadernal, eu te mato até em Gardênia, lá, numa cidade europeia ou brasileira, que eu rimo em espanhol, se eu mongol, te desça lenha. Pô, aí tu tá brincando, eu acho que tá de sacanagem, qualquer rima que eu mando, ele puxa um trocadilho e fala de uma cidade. Aí, Neópolis, aí vou falar que tá o greco, eu vou te matar em Grecópolis. Demorou, meu parceiro, vai na soga e pega a linguiça, falo de cidade sim, comer o teu cu foi na Suíça. E eu não tô nem a rir, pode crer, eu rimo na versatilidade e na habilidade que eu quiser matar você. Na verdade, não tem isso de Suíça, mano, tu é um merda. Até porque tu conheceu o Leôncio pra pegar o mandega sueca, tu é maluco. É na moral, não acertou uma rima no instrumental. Uau. Pô, 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 é isso, Caldeirão, vamos de marcha, vai lá, Gbeca. É isso, certo, por ordem de rimas, quem achou que o treca foi superior, faz muito barulho. Uau. Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pro Schuller. Uau. É isso, né? É isso. Schuller, faz uma fase. Obrigada pela insatisfação, valeu. Tamo junto, tô na casa mais uma vez. Ó, segunda-feira, amanhã, ó, vou tá lá na aldeia. Quem gosta de rima boa, quem gosta de rima boa, fala lá, valeu. Tamo junto, tá lá. É nóis, Drekinha, tamo junto.